Grande FM Grande FM E nem bem eu posto um perfil sem foto Nas postagens reagindo Muito estranho Mas eu sou zero seguidores Tá seguindo todos meus amigos E nessa eu fiquei enculcado Mas o que tem de linda tem de tonta Você me mandou o inbox E esqueceu de mudar a conta Você fala mal de mim Pra geral Mas você nunca me esqueceu Você não perde o story meu Você não perde o story meu Não me segue no perfil oficial Mas no fake só dá eu Você não perde o story meu Você não perde o story meu Você fala mal de mim Pra geral Mas você nunca me esqueceu Você não perde o story meu Você não perde o story meu Não me segue no perfil oficial Mas no fake só dá eu Você não perde o story meu Você não perde o story meu Você não perde o story meu